Muito obrigado a sua excelência, deputado Izalci, pela ordem concedo a palavra ao deputado Marquezelli. Eu só queria somar, em nome do PTB, com o deputado Izalci, suas palavras em homenagem à Embrapa, cumprimentar o presidente e ao cumprimentá-lo, cumprimentar toda a equipe da Embrapa, dizer que o sucesso da agricultura brasileira deve a esse órgão chamado Embrapa. Parabéns ao que vocês têm feito para o país. Isso é, para todos nós brasileiros, um sistema de orgulho e uma vontade imensa de abraçá-los a todos. Parabéns. Muito obrigado a sua excelência, deputado Marquezelli.